Vira Lata, hoje, sete da noite. Vira Lata. Mas é carnaval, não me diga mais quem é você. Amanhã tudo volta ao normal. Deixa a festa acabar, deixa o barco correr. Deixa o dia arraiar, que hoje eu sou o camaleira que você me quer. O que você pedir eu me dou, seja você quem for. Seja o que Deus quiser.